Grando Chapecó, é a tua hora, é a tua hora, Gabriel Xavier contra Gabriel Grando, é a tua hora, vencer, ó, e Grando! Vamos, Grando, é agora, é agora, a tragédia estava desenhada de ciclo, de chuva, mas o Grêmio é imortal! Vai pegar, vai pegar. Se ele fizer, seguimos em frente, se ele não fizer, o Grêmio avança. Vamos, Grando, vem ser herói, vem ser herói. Autorizado o Charié. Grando se movimenta. Vai perder, só pela passada. Vem o zagueiro, pé direito na bola, a batida, vem! Não vai! Vamos! Vamos! Brasil! O Grêmio avança!